Do lado contrário da boca É a pedra da boca, só que a gente está do lado contrário Isso aí é a pedra da boca É, a pedra da boca é grande Só que aqui a gente está do lado contrário A boca está do outro lado Quando a gente chega lá do outro lado a gente vai filmar a boca Enorme, enorme Gente, essa aqui é a pedra da boca Ah, gente, essa aí que é a pedra da boca Para quem não conhece, ela fica na BR-116 Muito famosa, tá? Pedra da boca Tatinho BR-116 Aqui passou O município é... Como fala bem, limite, né? Limite da cidade Agora aqui já é milagres Aqui já é milagres Terra da buzina? É, vende as buzinas lá na Br-116 Aqui já é passado... Isso é o apoio da estrada, né? É... O pessoal que dá apoio da estrada Rodovia da... Rodovia da... BR-101 BR-116 116 Nossa, é porque eu andei tanto pela 101 Agora na minha mente fica só 101 101 Mas é 116, gente Mas é 116, gente Ah, vocês também já estão até acostumados, né? Eu tava falando uma coisa Daqui a pouco eu tava falando do outro Que tem que estar corrigindo Aqui em milagres Aqui em milagres Tem bastante bode Olha pra aí Que beleza Ovelha Que rebanho Que rebanho Tem... 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 Milagres É cidade de milagres Tem... Tem pedágio aqui, João? Não Não? Na cidade não Não Mas lá pra frente, né? Mas lá pra frente, né? Barracas das buzinas Agora... Tem um monte de buzina Cenato da Bahia Cozina artesanais Cozina artesanais O que é a barraca? Cidade de milagres É uma explosiva É uma explosiva Que vai pra cidade, né? Aqui não Acho que é mais pra lá Essa cidade entrou, né? Como... Cidade... Turística É que nós não vamos entrar lá dentro da cidade Mas era bonita, viu gente? Pena que não vai dar pra gente entrar hoje Dentro da cidade mesmo Primeiro pedágio Oito... É... Seis e oitenta, né? Parece que eu vi lá seis e oitenta Nós tem passe livre É... Passe livre mas... Cobrança automática Mas gente, falar uma coisa, viu? Aonde não tem... Pedágio É uma burra... É uma buraqueira Sabe? As estradas que é... Pelos nossos governantes Né? Direto... Com eles É puro buraco Então... Tem que ter o pedágio mesmo, né? Porque... Se não haja pneu... Eixo, né, João? Amortecedor... Amortecedor... Fala aí, João! Suspensão... Fica tudo ruim, né? Então o negócio... Tem que ter pedágio mesmo Não tem jeito, né? Porque os governantes não cuidam das estradas, né? Fazer o que, né, minha gente? Pra não estragar nossos carros Temos que pagar o pedágio Porque... O IPVA tão caro... O evento IPVA cabe... Tem... Retorno É... Verdade... Porque o IPVA também é pra estar vendo essas coisas, né, João? É... Tá bom, meu povo... O João agora vai dar... Vai pedir um like... É daí, João? Dá o joinha aí, gente! Dá o joinha aí, se inscreva no canal e compartilhe! E até o próximo vídeo! Fiquem com Deus!